Diariamente, centenas de pessoas passam pela instituição pelos mais diversos setores. O hospital atende não só os tubaronenses, mas toda a região. Cerca de 80% dos atendimentos são feitos pelo SUS, dinheiro insuficiente para arcar com todas as despesas. Aí entra a importância dos convênios. Como a Prefeitura de Tubarão não possui um hospital próprio, ela trabalha em forma de parceria. Algumas prefeituras da Amurel também repassam mensalmente um valor para a instituição, mas o maior repasse vem da Cidade Azul. Recentemente, um convênio destinou R$ 1,650,000 ao HNSC. O recurso, pago em seis parcelas, será destinado à manutenção do setor de emergência. Hoje a emergência é o nosso maior gargalo, porque a porta é aberta. Então, tudo que chega, a gente atende, atende da melhor forma possível. E a gente sabe que a região carece de serviços. E como o hospital é um hospital muito especializado, as pessoas acabam também confiando em vir para cá. Outra ajuda importante vem da Câmara de Vereadores de Tubarão, com a adoção de medidas que causaram uma economia superior a R$ 6 milhões por ano. A Casa Legislativa devolveu, nesta semana, R$ 300 mil à Prefeitura. Todo esse valor foi economizado no primeiro semestre deste ano. E o dinheiro foi devolvido à Prefeitura para que fizesse o repasse ao hospital. Mas essa economia só foi possível por causa de medidas adotadas pela Câmara de Vereadores. A Câmara dava um celular para o vereador com as despesas pagas pela Câmara. Então, esse item, por exemplo, foi cortado. Agora, cada vereador usa o seu celular e paga do seu próprio bolso. Outra questão que onerava bastante a Câmara, que era bastante visível, era a quantidade de funcionários. Havia um expressivo número de funcionários na Câmara de Vereadores. Hoje, há uma redução bastante grande. Os R$ 300 mil serão investidos na UTI neonatal. O local hoje conta com 12 leitos e é um dos poucos aqui no sul do estado. Mas algumas melhorias precisam ser feitas. A diretora do HNSC diz que pretende deixar o espaço mais humanizado para as crianças e para as mães. Mas entendemos que para a mamãe que fica ali acompanhando o seu bebê dois, três meses, muitas vezes, não está confortável o suficiente, não está humanizado o suficiente. E nós temos um lema dentro da associação que não basta só fazer o bem, a gente tem que fazer o bem bem feito. E por isso a gente vai estar ampliando a estrutura, não o número de leitos, mas a estrutura, para dar mais conforto, mais acolhimento e uma qualidade maior. Durante essa gestão, todo o dinheiro economizado pela Câmara de Vereadores será destinado para o hospital. A intenção é fazer um novo repasse daqui a alguns meses. Mais do que importantes, os convênios são uma contrapartida essencial do poder público que precisa garantir um atendimento de saúde com qualidade para a população. Sem recursos suficientes, é impossível manter a estrutura da instituição prestando um bom serviço. Brinco e digo, o hospital é deficitário, mas ele não tem nenhuma conta pendente. Faz parte da nossa missão, atender as pessoas mais necessitadas. E para isso a gente precisa de um efetivo, um número de pessoas adequado, porque a saúde é muito preocupante. Então não tem como a gente, ah, vamos reduzir funcionários, enfim, na verdade a gente quer dar o melhor atendimento possível para a população mais necessitada.